Gente, hoje eu estou aqui, feliz demais. Eu fui até a minha caixa postal e olha só o quanto de presente tinha lá pra mim. Gente, isso aqui realmente não tem preço. E não é pelo presente não, viu? Porque o presente eu tenho certeza que vocês captaram a minha essência e cada um foi lá e escolheu uma coisa que combinasse comigo. E eu gostei de todos, muito, muito, muito demais da conta. Mas foi o carinho e o cuidado que vocês tiveram de sair da sua casa, ir a uma loja, comprar uma coisa pra mim, pra Luciana Mirhade e mandar. Gente, isso eu vou agradecer a vocês pro resto da minha vida porque não tem preço. O laço de amizade que nós estamos fazendo não tem preço, entendeu? Eu sempre falei que queria ter um milhão de amigos. Deus me deu o canal Culinária em Casa pra eu ter milhões de amigos e vocês são meus amigos do fundo do meu coração e eu oro por vocês todas as noites, tá bom? Estou aqui mostrando, falei pra vocês que ia mostrar todos os presentes que vocês me mandassem. Só que vocês me surpreenderam muito. Quando eu chego lá no Correio eu fico pasma porque tem tanta coisa pra mim. As mulheres do Correio falam assim, Luciana, você está dando trabalho pra gente. Eu estou amando, gente. Olha, então minha caixa postal, vocês sabem qual é. Nem é meu aniversário ainda. Meu aniversário é só dia 11 de dezembro. Quem achava o aniversário da Lu, não. Meu aniversário é de 11 de dezembro e nós vamos estar fazendo um sorteio pra vocês no dia 12 de dezembro porque eu quero retribuir esse carinho também, viu? Vocês podem colocar aqui embaixo do vídeo. Eu quero ganhar um brinde do Culinária em Casa e a gente vai sortear o seu nome. Então, olha, gente, eu quero agradecer a todos. Eu fiz uma colinha aqui com os nomes porque são muitos. Eu falei, eu não quero esquecer ninguém porque vocês não esquecem de mim tempo nenhum pelo que eu vi com carinho e com a dedicação de cada presente deles. Eu quero mandar um recado especial pro seu Valmir Rude, de Jundia em São Paulo. Senhor Valmir, o senhor me mandou um presente pela caixa postal. Chegou no Correio. Só que a antiga dona da caixa postal veio e retirou o presente no meu lugar. Entendeu? Porque a nossa caixa postal, ela é nova, né, gente? Então, o Correio foi, deu o presente que o senhor mandou pra mim e pra ela e a gente não está conseguindo resgatar. Se o senhor puder entrar em contato comigo pelo link que está escrito aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, então vou ficar muito agradecida e a gente vai resgatar o presente que o senhor me deu. Porque eu quero, o senhor me deu, é meu, não é verdade? Então, eu estou aguardando o seu contato. Agora, gente, eu vou falar o nome de você que mandou esse brinde pra mim, esse presente, esse mimo. Ai, gente, eu estou encantada, eu estou louca pra usar tudo e não tinha tempo pra fazer o vídeo. Então, agora a gente está fazendo o vídeo e você, Rita Garcia de São Paulo. Rita, você mandou pra mim, hum, olha esse casaco, que coisa mais linda, gente. Estou apaixonada, muito obrigada, obrigada do fundo do meu coração que Deus te dê em dobro, Rita. Maristela Dias de Sorocaba. Maristela, a gente conversa lá nos comentários, você é uma fofa, você falou, Lu, vou mandar um brinde pra você e você me mandou. Então, eu estou muito feliz, vou usar com muito carinho. Judite Araújo de Salvador, Bahia. Gente, um beijo muito carinhoso pra todo mundo de Salvador. Você, Judite, tá pensando em mudar as cores do meu cabelo, né? Então, nós vamos mudar, vamos mudar a cor de cabelo, vamos passar batom vermelho, vamos fazer tudo. Creuza Lima de Pato Branco, Paraná. Creuza, muito obrigada, viu? Você é cristã como eu, como eu tenho certeza que todos somos. Então, eu estou muito feliz pelo seu presente. Macaé, Rio de Janeiro. Judite Alves. Judite, eu uso todos os dias. Judite, muito obrigada, que Deus te abençoe muito, tá bom? Cícera Bezerra, de Fortaleza, Ceará. A Cícera mandou pra mim, olha, esse jogo aqui, olha que lindo, gente. E eu fiquei apaixonada. Essas são bandejas e essa forma. Cícera, vou fazer bolos pra gente, tá bom? Vou fazer e vou postar lá e você vai curtir tudo. Claudineia Barros, de Blumenau, Santa Catarina. Cláudia, você mandou blusas pra mim, lindas, lindas, lindas. Eu amei e eu quero muito te agradecer do fundo do meu coração, tá bom? Alice Silva, de Anápolis, Goiás. Alice, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Você mandou blusas também e eu amo blusas e eu fico muito feliz com o carinho. José Pérez, de Assunción, Paraguai. José, muito obrigada pelos acessórios. José, amei. Você foi um fofo de mandar isso pra mim e eu vou usar com muito carinho, viu? Você vai ver usando aqui no Colimarei em casa. Rosemary Dantas, de Belo Horizonte, também mandou blusas, olha que lindas. Muito obrigada, Rose. Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente. E o Cláudio Ferreira, gente. O Cláudio Ferreira falou assim, Lu, as suas facas são muito ruins e eu vou mandar pra você aqui de Goiânia um jogo de faca top e eu me encantei pelas facas, olha que lindas. Ô, Cláudio, você captou minha essência mesmo, hein? Porque eu estava precisando de um jogo de facas desse, viu? Muito obrigada, muito obrigada a todo o pessoal de Goiânia que curte e compartilha os meus vídeos, tá bom? Beijos pra vocês. Vamos mais. Marilene Santa Cruz, de Pernambuco. Marilene, olha, não tenho nem palavras pra te agradecer, viu? Muito lindo, muito precioso e pode ter certeza que eu vou usar com muito carinho, tá bom? Gente, esse presente aqui veio aqui de São Paulo, ela é Edna Aparecida e olha, Edna, muito obrigada, viu? Ela mora em Santo Amaro, que pertinho da gente. Então, muito obrigada, amei. Vou fazer as queijadinhas que você pediu, tá bom? Vou fazer nessa bolinha aqui e vou dedicar a você, tá bom? Edna Aparecida Santos, que Deus te abençoe grandemente. Maranhão, Geneilda Soares, Geneilda Soares do Maranhão. Geneilda, muito obrigada pelo vestido, você também mandou um vestido lindíssimo pra mim e eu estou encantada. Olha, vou usar e é lindo, lindo de viver, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe grandemente a sua família e você, e que você receba em dobro. E agora o beijo vai pra Daiane Silva no Pará, em Redenção do Pará. Daiane, olha, eu tenho uma amiga queridíssima que mora aí, o nome dela é Darlane. Darlane, beijo pra você também, viu, minha querida? Darlane, tem a nossa caixa postal, manda uma cartinha pra Lu. Olha, então ela mandou pra mim maquiagens e um perfume delicioso. E agora nós vamos pro Tocantins, Moacir Brandão, no Tocantins, em Miracema, no Tocantins. Gente, olha o carinho do seu Moacir comigo. Ele mandou pra mim dois batons lindos, lindos, eu vou usar, viu, seu Moacir? Mas o que eu me apaixonei mesmo foi por esta biblinha aqui, olha. Ela tem os versículos e eu amei. E eu falo um por um agora no meu canal, aqui no Culinária em Casa, porque eu faço questão de falar a palavra de Deus todos os dias. Porque sem Deus nós não somos nada, não é verdade, seu Moacir? Gente, um grande beijo pra vocês do Tocantins. Gente, a nossa caixa postal fica aqui na descrição do vídeo. No final desse vídeo também vai estar lá. Eu amei os meus presentes, gente. Eu me senti muito lisonjeada com o carinho de vocês. Porque cada um foi lá, comprou, colocou no correio, mandou pra mim. Isso não tem preço. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, pra que vocês tenham em dobro, em amor, em carinho, em saúde, em prosperidade, tudo que vocês me dão, tá bom? Gente, e pra você que quer mandar um mimo, um presente, uma lembrancinha pra Luciana, a nossa caixa postal está aqui na descrição do vídeo. No final do vídeo também nós vamos deixar pra você. Eu vou usar, vou mostrar aqui no canal e agradeço de todo o meu coração o seu carinho, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada e que Deus ilumine a sua vida. Gente, fiquem todos com Deus. Estou imensamente grata por tudo que vocês me mandaram. E eu vou aproveitar já um presente que eu ganhei aqui do Sr. Moacir Brandão, que tem uma pitadinha do evangelho, né gente? Então vamos lá. E Jesus clamou e disse, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. João 12, 44. Seu Moacir Brandão, Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo. Beijos, muito obrigado e até o próximo.